Bom dia, filha. Não está mesmo um belo dia hoje? Definitivamente sim, mãe. Há tempos que eu não vi um dia tão belo. Nesta semana, no Curta TVE, tu confere Servido com Candura. Eu ainda não sei o que fazer a respeito do meu pai. Se fosse pra morrer, que morresse da forma mais grotesca possível. Você não quer entrar e tomar um café? Curta TVE, nesta segunda, a meia-noite. Curta TVE.